Eu proclamo o resultado. André Ramos Tavares, 9 votos. Fabrício Juliano Mendes Medeiros, 8 votos. Rogério Fagundes Dorte, 4 votos. Vera Lúcia Santana Araújo, 7 votos. Marilda de Paula Ferreira, 1 voto. De sorte que a lista fica, é composta para ser encaminhada da seguinte forma. André Ramos Tavares, 9 votos. Fabrício Juliano, 8 votos. E Vera Lúcia Santana Araújo, 7 votos. Essa é a lista que se combina.